Bem-vindos a mais um episódio do Gutcast, esse canal que a gente fala sobre microbiota intestinal, nutrição e saúde. Bem-vindos e o tema de hoje será? Vegetarianismo e veganismo. Vocês sabem qual é o melhor para a nossa microbiota intestinal? Tem diferença entre ser vegano e vegetariano na nossa microbiota intestinal? Então fique aqui com a gente se você tem essa dúvida que a gente vai esclarecer tudo sobre isso nesse episódio. Legal, até porque é um tema que está super na moda. Acho que moda é uma palavra errada, mas tem muita gente agora de fato embarcando no veganismo, embarcando no vegetarianismo e acho que nem todo mundo sabe os efeitos da nossa microbiota, como você mesmo citou. E uma coisa super legal hoje é que teremos novamente pela segunda vez no nosso Gutcast um convidado, nesse caso uma convidada super especial que vai entrar com a gente online. A Ana Carolina Franco. Ana Carolina Franco, que aliás, você me contou agora há pouco, né, cara? Uma pessoa super legal que teve uma presença também aí marcante na sua vida, né? Exatamente. A Ana Carolina, ela, Carol, como eu chamo ela, é uma grande pesquisadora de microbiota intestinal e ela, nós nos encontramos aí na vida acadêmica em um congresso e ela me ajudou demais na minha pesquisa, porque enquanto eu estava começando a fazer meu mestrado, ela já estava terminando o doutorado dela em microbiota, então ela me ajudou muito com alguns passos, como fazer principalmente daquelas análises de bioinformática, então foi uma pessoa muito querida e muito especial na minha carreira, ainda é. Então eu tenho o prazer de convidar a Carol. Antes de chamá-la, eu queria só dar uma introdução sobre o tema, então a gente vai falar um pouco da dieta vegetariana e vegana. Para quem não sabe, quem é vegetariano consome alimentos de origem vegetal, principalmente na dieta, mas também consome ovo e leite derivados. O vegano, quem segue uma dieta vegana, ela é só a base de origem vegetal, então ela não vai ter nada de origem animal, nem mel, nem leite derivados, nem ovo, então tudo a base de vegetais e leguminosas e alimentos de origem vegetal. E para conceituar, os onívoros são aqueles que consomem tanto origem vegetal quanto qualquer alimento de origem animal. É o que come de tudo. Que come de tudo. E isso vai ter um grande impacto, cada dieta vai ter um grande impacto na nossa microbiota intestinal, porque a dieta é o melhor jeito de modular a microbiota intestinal. E eu convidei a Carol para falar sobre isso, porque o doutorado dela foi uma avaliação de tipos de dieta e o seu impacto no microbioma. Então ela avaliou pacientes veganos, vegetarianos e onívoros. Então eu vou chamar a Carol para a gente entender melhor o que ela encontrou aí nessa pesquisa. Exatamente, ela já está online aqui com a gente. Vamos lá! Carol, muito obrigada pela sua presença aqui, é uma honra ter você aqui com a gente e presentear os ouvintes com tudo que você vai falar. Eu queria saber, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho do seu estudo para a gente, o que você fez. E se você, como eu dei o spoiler, você estudou alguns tipos de dieta, se você encontrou alguma dieta que seja benéfica para a nossa microbiota intestinal? Carina, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse seu Gutcast, que é um dos seus novos projetos, né? Porque você tem vários e eu já te disse isso em outra ocasião, isso me deixa muito feliz de saber que você está voando na área de microbiota intestinal. Assim como você disse, realmente a gente se conheceu enquanto você estava no mestrado e eu no doutorado, e eu te ofereci ajuda, e aqui me comprometo a continuar te ajudando sempre que você precisar. É muito difícil a gente encontrar pessoas competentes que estudam microbiota intestinal no nosso país, então é sempre um prazer conversar com você sobre esse tema. Mas vamos lá para o que interessa, né? Então, em relação à minha pesquisa de doutorado, eu a concluí em 2016. O objetivo dela foi analisar a composição da microbiota intestinal de indivíduos com hábitos alimentares diversos e associar com alguns marcadores de inflamação subclínica e de resistência à insulina. Então, naquela época eu estudei um número expressivo de indivíduos, né? Foram 295 indivíduos, desses 27 eram diabéticos. Então, quando a gente fez uma análise prévia, a gente percebeu que havia uma diferença muito grande dos indivíduos diabéticos em relação à composição da microbiota. Então, por conta disso, a gente decidiu separar esses grupos. Então, esses 268 indivíduos restantes foram estratificados segundo a alimentação e aí a gente fez algumas avaliações da microbiota intestinal, que é a que eu vou me deter nesse momento porque é o que é de interesse para você, né? Então, desses 268 indivíduos, 66 eram vegetarianos estritos, 102 ovo-lacto-vegetarianos e 100 onívoros e eles não diferiram quanto sexo ou idade. Então, assim como esperado, os vegetarianos estritos, eles apresentaram melhores médias antropométricas, assim como melhores resultados de vários parâmetros cardiometabólicos. E aí, desde colesterol total, LDL-colesterol, a gente tinha uma resistência à insulina muito maior nos onívoros, por exemplo. A gente também tinha muito mais inflamação nos onívoros. Então, eles tinham o ROM-R mais alto, o PCR mais alto, o LPS mais alto, né? Que é o lipopolisacarídeo. A razão TNF-alfa-interleucina-10 também era mais alta nesses indivíduos que consumiam alimentos de origem animal, né? O interessante é que a gente conseguiu observar que à medida que havia a inserção de alimentos de origem animal na dieta, a gente também aumentava os fatores de risco cardiometabólico. Então, o excesso de peso, pré-diabetes e a hipertensão, eles caminhavam sempre no sentido de que aquele que era onívoro tinha mais fator de risco do que aquele que era vegetariano estrito. A princípio, a gente entendeu que essa exposição à gordura e à proteína animal parecia estar muito associado com esse maior risco cardiometabólico, ou ainda que uma exposição maior às fibras poderia ser bem protetora. Bom, em relação à questão se alguma dieta foi melhor ou não, eu acho que eu até já respondi um pouco disso em relação a esses valores do perfil cardiometabólico e, sem dúvida nenhuma, ser vegetariano estrito é melhor. Provavelmente isso acontece exatamente por conta dos alimentos de origem animal, porque os ovos lacto-vegetarianos ainda consomem ovo, leite e derivados. Então, eles ainda têm um consumo de gordura saturada em relação àquele que só come alimentos de origem vegetal. Então, eu acredito que essa foi uma diferença bem expressiva. Quando a gente compara a dieta vegana e vegetariana, Carol, queria saber se você encontrou alguma diferença na microbiota intestinal entre esses dois grupos. E se sim, conta pra gente quais foram as principais bactérias que têm de diferença e esses achados que você observou no seu estudo. Bom, então, em relação às diferenças da microbiota intestinal propriamente dita, a gente também encontrou diferenças em relação ao tipo de dieta. Então, eu vou falar de acordo com cada filo, porque eu acho que fica mais fácil. Então, por exemplo, quando a gente pensa no filo firmicutes, nós encontramos que os onívoros tinham uma menor abundância de fecalibacterium e de rosebúria. Essas duas bactérias são bactérias produtoras de butirato, que é um ácido grasso de cadeia curta extremamente benéfico. Então, a gente já conseguiu observar essa diferença. Além disso, os onívoros também apresentaram uma maior população de bacilli. Essa bactéria em especial, ela tem sido associada a condições mais patogênicas na literatura, como, por exemplo, diabetes e inflamação subclínica crônica. Bom, pensando no filobacteroidetes, nós encontramos uma maior população de prevotela naqueles indivíduos que eram vegetarianos estritos. Isso também era esperado, porque já havia uma discussão na literatura que indicava que indivíduos que consomem mais fibras tendem a ter mais prevotela. Porque a prevotela, ela parece ser muito importante para processar essa quantidade de fibra que a gente consome. Bom, pensando no filo próteobactéria, aí os onívoros têm bem mais próteobactéria. E aqui é importante destacar que esse filo, ele é considerado potencialmente patogênico, porque ele é um filo que são bactérias grã-negativas, então elas carregam o lipopolisacarídeo na sua superfície, na sua parede celular. Então, normalmente, esse tipo de bactéria consegue ativar de maneira muito rápida o nosso sistema imune via receptor TOL-like 4. Bom, então, algumas outras coisas que eu acho que vale a pena destacar, a gente encontrou, por exemplo, pensando nos tipos de vegetarianos, né? E aqui eu estou falando tanto do estrito quanto do ovo lácteo vegetariano, a gente encontrou, por exemplo, que o ovo lácteo apresentava mais fecalibacterium do que o vegetariano estrito. E aí foi difícil tentar entender qual foi o motivo, né? Mas daí, buscando bastante, nós conseguimos encontrar alguns artigos que também encontraram esses resultados e indicaram que possivelmente a fecalibacterium usa ovos e leite derivados também como substrato e não somente as fibras. Então, é por isso que se justificaria ela ter uma população aumentada nesses indivíduos. Então, isso foi o que eu encontrei, de maneira geral, com os meus achados. Além disso, quando eu fiz uma avaliação posterior em relação à Ackermansia mucinifila, que eu adoro e você também adora, né? Essa bactéria, a gente também conseguiu observar que os vegetarianos estritos têm uma maior abundância de Ackermansia. E o que a gente poderia justificar em relação a isso é porque esses indivíduos, eles consomem mais alimentos de origem vegetal do que os outros dois grupos, consequentemente, eles têm, além de consumir mais fibras, eles também consomem mais polifenóis. E a gente já sabe que a Ackermansia mucinifila gosta muito desse tipo de componente e isso acaba estimulando o crescimento dessa bactéria. Então, esses foram os meus achados, mas a gente sabe que na literatura tem vários outros indicando que ser vegetariano estrito ainda é melhor do que ser ovo lacto-vegetariano quando a gente está pensando na composição da microbiota intestinal e também nos efeitos cardiometabólicos, né? Eu vou dar um exemplo rápido. Isso eu ainda não estudei. E, na realidade, eu estou estudando agora no meu pós-doutorado, que é o quanto que a dieta influencia na quantidade de N-óxido de trimetilamina circulante. Então, a gente sabe que esse N-óxido de trimetilamina, que a sigla é TIMAL, né? Ela tem uma associação direta com a alimentação. Isso, pelo menos, é o que a gente tem discutido na literatura. Eu ainda não consigo te responder se nós vamos encontrar isso, né? Mas é o que a gente espera. E, a princípio, isso aconteceria porque tanto alimentos ricos em carnitina ou em colina, e aí a gente tem que lembrar que nos ovos a gente tem colina, eles conseguiriam produzir esse composto. E aí, esse composto, ele é produzido a partir desses alimentos, mas via microbiota intestinal, e ele tem sido considerado como um marcador de risco direto para qualquer doença cardiovascular. Então, eu diria que essa é a mais nova onda do momento, né? Essa é a questão do estudo da Ackermannse emocinifila. Carol, a gente sabe que uma dieta rica em fibras, ela é benéfica para a microbiota, porque ela vai aumentar aquele índice de diversidade e riqueza da microbiota, que é um dos índices mais importantes de saúde intestinal, que eu já falei aqui várias vezes sobre ele. Só que eu queria saber a sua experiência na prática e em pesquisa, porque tem alguns pacientes que quando consomem mais fibra ou se tornam vegetariano, eles sentem desconforto intestinal. Então, vão sentir dor abdominal, distensão, gases e um desconforto muito grande pelo aumento de fibras. Isso é totalmente justificado quando a gente pensa naquilo que acontece lá na microbiota intestinal. Então, o que acontece? Quando a gente consome essas fibras, elas serão fermentadas por determinadas bactérias que vão produzir ácidos graxos de cadeia curta e gases. Então, a gente está falando de um combo, né? Eu não tenho como só produzir um ou outro. Então, vem tudo junto. Então, quando a gente está falando dos ácidos graxos de cadeia curta, aqui eu estou me referindo tanto a butirato quanto propionato e acetato, que são os nossos três maiores ácidos graxos de cadeia curta, né? E gases, eles são produzidos continuamente a partir do momento que a gente tem esse aumento de fibras na dieta. Então, veja bem, a questão aí não é nem somente para aqueles indivíduos que decidiram se tornar vegetariano, mas para qualquer indivíduo que tinha uma alimentação baseada em alimentos industrializados, por exemplo, e decide procurar um nutricionista, decide realizar uma dieta, e aí ele aumenta a quantidade de fibras da dieta. Quando ele faz isso, pode acontecer dele ter esse desconforto intestinal. E aí, como que a gente faz para resolver? A gente tem algumas situações. Então, eu, particularmente, o que eu faço no consultório, eu aumento a quantidade de fibra, mas eu não faço isso de maneira muito abrupta. Então, eu tento ir aos pouquinhos, exatamente para evitar esse desconforto intestinal. A outra coisa que eu faço, quando a gente aumenta, por exemplo, a quantidade de prebiótico, né? E lembrando que a gente tem prebióticos nos alimentos, mas a gente também poderia fazer uma suplementação de prebióticos, isso também pode acontecer em relação ao desconforto, porque para ser prebiótico, ele tem que ser um substrato para essas bactérias benéficas que produzem os ácidos grásticos de acúlito. Então, eles vão produzir mais gases mesmo. E aí, o que eu faço é sugerir que esse indivíduo consuma o prebiótico antes de dormir, né? Porque daí evita dele ter tanto desconforto intestinal. Mas se a gente está falando de uma alimentação, por conta dessa questão dos vegetarianos, ele vai ter que se adaptar a esse processo. Então, isso tende a ser só no começo, né? E depois a gente tem uma adaptação da microbiota intestinal. A gente tem que lembrar que essas bactérias da microbiota, elas respondem ao substrato que a gente dá para elas. Então, num primeiro momento, você aumentou a quantidade de fibras, você automaticamente vai estimular a população dessas bactérias que consomem fibras. Mas depois de um tempo, se você se mantém nessa dieta, há uma tendência de você parar de ter esse tipo de efeito, porque daí você já vai ter uma adaptação da microbiota. A gente pode considerar que uma dieta vegetariana ou vegana é benéfica para todo mundo, para um perfil saudável de microbiota intestinal? Ou a gente vai ter algumas pessoas, alguns tipos de microbiota intestinal que não vão se dar bem com, ou não vão ter o benefício de ter uma dieta vegetariana ou vegana? De maneira geral, a gente pode afirmar que a dieta vegetariana, ela é adequada para qualquer indivíduo. Ela vai realmente trazer um benefício para a saúde bem importante. E aí eu estou me referindo não somente à característica da microbiota intestinal, mas também aos efeitos cardiometabólicos que a gente conseguiu observar. Lembrando que na literatura, a cada ano, a gente tem a confirmação de que diminuir o consumo de alimentos de origem animal é extremamente importante, tanto para a saúde quanto para a microbiota intestinal. Até mesmo porque há uma associação muito direta desses dois fatores, né? Então a gente tem que lembrar que a alimentação influencia o perfil de risco cardiometabólico. E parece até o momento que pelo menos em parte esses efeitos são mediados pela microbiota intestinal. Então eles estão muito interligados. Então se você me pergunta se eu faria essa recomendação, faria essa recomendação. Agora tem alguns indivíduos que têm uma dificuldade muito grande em se tornar vegetarianos. Então a sugestão que eu sempre dou é diminua o consumo de alimentos de origem animal. Então será que você não conseguiria fazer uma segunda-feira sem carne? Será que você não consegue trocar o seu leite pelo leite vegetal? E aí eu estou falando no âmbito geral mesmo. Eu não estou nem tentando deixar um ou outro alimento sendo considerado vilão da história. Mas é de maneira geral, se você conseguir reduzir os alimentos de origem animal e logicamente aumentar os alimentos de origem vegetal, sem dúvida nenhuma você vai ter efeitos bem interessantes, tanto na sua saúde intestinal e isso vai acabar refletindo na sua saúde como um todo. Muito interessante os achados do estudo da Carol e nos trouxe aí algumas reflexões sobre a dieta vegetariana, que de fato a dieta vegetariana e a vegana fazem uma microbiota intestinal mais saudável e como consequência parâmetros como colesterol e metabólicos mais saudável do que os oníveros. Mas daí eu queria trazer aqui uma reflexão porque o porquê que essa dieta vegetariana teve um efeito muito interessante na microbiota intestinal desses pacientes? Pelo maior conteúdo de fibra na dieta. Então, assim, se você não é vegetariano ou se você não pretende ser vegetariano, o interessante é a gente tentar equilibrar e aumentar o consumo de fibra da sua dieta para você ter os benefícios como se fosse uma dieta vegetariana colocando esse conteúdo de fibras e fazer uma dieta rica em vegetais, legumes, verduras, algumas frutas e uso de fibras que vai ajudar você a ter uma microbiota mais saudável e também ter esses benefícios metabólicos. Interessante também a gente pensar que tem algumas individualidades às vezes você tem uma ancestralidade mais de caçador que não combina ali com seu biotipo ou com seus instintos de ser vegetariano. E daí foi o que a Carol deu de recomendação a gente diminuir o consumo não fazer um consumo exagerado de proteínas animal pegar um dia fazer uma segunda sem carne ou então se você já é vegetariano e se sente bem assim a sua microbiota provavelmente também vai se sentir super bem assim. Muito legal, né? Esse tema do vegetarianismo é uma coisa que está sendo muito debatida acho que a gente está só no começo desse estudo desse aprofundamento mas tem muita gente inclusive conhecidos meus conhecidos nossos não que estejam virando vegetarianos mas como a Carol falou de repente vale essa reflexão poxa um, dois, porque não três dias sem carne provavelmente os efeitos dessa nova dieta vão ser quase que imediatos no nosso corpo e automaticamente na nossa microbiota toda, né? Com certeza eu lembro que quando eu era menor na minha casa era tipo proteína animal de manhã às vezes tinha o ovo ou algum leite derivados almoço uma proteína animal à noite uma proteína animal às vezes também não precisa ter as três refeições ricas em proteína animal então vamos para quem não é vegetariano e quer esses benefícios na microbiota a gente pode fazer dessa maneira para quem é então está super legal se você se sente bem não tem desconforto intestinal para quem é e tem desconforto intestinal essa dica que a Carol colocou de ou ser um período de adaptação ali da sua microbiota e depois isso vai ser mais natural e começar com essa introdução de fibras aos poucos para não sair de um dia de não comer quase nada de fibra para outro que você coloque um monte que com certeza nossas bactérias vão fermentar tudo é uma questão de fazer de forma gradativa e obviamente vendo aí a adaptação dessa nova dieta no nosso corpo exatamente e vamos respeitar as escolhas de cada um eu acho que não tem assim uma dieta ideal a gente tem essas pesquisas que trazem esses dados mas respeitar cada um as suas escolhas e tentando tornar a sua escolha a melhor maneira e mais saudável possível para a sua saúde bom vejo vocês no próximo episódio obrigada e aí e aí Legenda Adriana Zanotto